Eu não poderia ficar sem mostrar pra vocês essa que pra mim e pra muitos faz parte dos trajes mais incríveis de Assassin's Creed Origins A carapaça de Ser Cat, mais conhecida no popular como a armadura de escorpião Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games Como vocês estão hoje? Tudo bem? Comigo tá tudo jóia e eu quero apresentar os novos jogadores de Assassin's Creed Origins através desse vídeo Uma armadura incrível! Ela que é homenagem direta à deusa escorpião Ser Cat Mas antes de falar tudo sobre ela, eu peço que por gentileza compartilhem esse conteúdo com quem você acredita, né? Que possa gostar daquilo que a gente faz aqui no canal E deixe também um comentário pra que o YouTube entenda que você gostou do vídeo e mande pra você as próximas notificações Se mesmo assim você não estiver recebendo as notificações do canal Fica o convite pra participar do nosso Discord oficial e Telegram também Onde pessoalmente eu vou lá e aviso todo mundo sobre tudo que rola no canal todos os dias Os links estão na descrição e você será muito bem-vindo Bom pessoal, antes de tudo é importante citar que esse traje é específico da segunda DLC do jogo A Maldição dos Faraós Logo, se você só tem o jogo base, não vai ser possível usar Mas veja o vídeo mesmo assim pra dar aquela força no canal e já entender todo o trâmite Pra que quando você pegar a DLC você possa correr atrás do seu e ficar bonitão também Na mitologia egípcia, Ser Cat era a deusa escorpião Onde alguns acreditavam ser ela a responsável por curar as pessoas que foram picadas por escorpiões Ou até mesmo outras mordidas, tá? Como o próprio nome diz, esse traje nos lembra um escorpião Realmente é a carapaça de um Imagine um escorpião gigante Você mata ele e com seus pedaços você monta uma armadura Basicamente é o que rolou aqui, né? É um traje de classe lendária E você pode conseguir o seu de maneira bem simples, tá? Quando você estiver jogando a DLC Maldição dos Faraós Você vai ter acesso ao Vale dos Reis Uma região onde se encontra as tumbas de faraós importantíssimos do Antigo Egito Entrando nessas tumbas, você só precisa procurar por esses ícones de escorpião que vocês estão vendo aqui Geralmente ele vai ter o nome de Ser Cat envolvido, tá? Cada um desses símbolos vai ser basicamente um marcador de lugares onde você vai encontrar escorpiões gigantes pra enfrentar Eles são danados de bravos, tá? E geralmente nunca estão sozinhos Você precisa simplesmente derrotar o líder de cada um desses pontos, beleza? Em algumas tumbas existem até mesmo mais que uma localização Procure, encontre os escorpiões e mate o líder Você não é obrigado a derrotar os demais Embora que quando você entrar ali, basicamente todos eles vão vir atrás de você, né? E vai ser um pouquinho complicado você sair sem derrotar todos eles Mas, se você conseguir, o importante mesmo é só o líder Feito isso em todos os lugares, em todas as tumbas Automaticamente o traje lendário, carapaça de Ser Cat, vai dropar pra você poder usar, tá? Existem diversos trajes, né? No game, vários trajes lendários, tal Inclusive eu vou fazer um vídeo mostrando todos eles, tal Pelo menos os que eu mais gosto E, de fato, eu digo a real pra vocês, mano Esse traje é um dos mais bonitos que o game tem pra te oferecer, mano Não, você usando ele com o capuz, né? Na verdade, que é um pano que ele cobre a cabeça A cabeça deixando só os olhos Ou sem, com cabelo, sem cabelo, com bar... Enfim, não importa a maneira que você coloque no bike, mano Vai ficar bonito Na loja do game, existem alguns itens também que você pode estar adquirindo Pra melhorar a aparência, né? Deixar ainda mais, como é que eu posso dizer? Uniforme, né? A aparência do traje junto dos equipamentos Um deles é o escudo de escorpião No qual ele vem, né? Naturalmente de qualidade 123 E com envenenamento em bloqueio Ou seja, quando você vai bloqueando os ataques Você vai envenenando os inimigos Depois, nós temos aqui uma foice Tá vendo aqui, ó? A foice de nome Canção do Deserto Ela também é tematizada, né? A escorpião E o seu atributo é carregamento instantâneo Sendo qualidade 122 Pra finalizar, existe um arco também Chamado alcance de Sercat Ele é um arco de guerreiro E possui aí a qualidade 123 Com atributo em chamas Ou seja, todo tiro, né? Toda flecha que você atirar Ela vai estar imbuída de chamas É bem legal, eu ainda não tenho eles, tá? Mas você pode conseguir de duas maneiras Primeiro, comprando Helix, né? E aí gastando na loja Mas eu não aconselho você fazer isso, tá? O que eu aconselho você fazer, de fato É você usar o farmzinho que nós mostramos aqui no canal E conseguir não só essas Mas todas as peças lendárias da loja De maneira gratuita Simplesmente jogando O vídeo, né? Tá aqui na tela O cardzinho É só você clicar aí lá Não tem erro nenhum Certeza que vai dar bom, tá? Então é isso Sem mais delongas, né? É simples o vídeo Rapidinho Só pra você mesmo entender Como que funciona Como que você consegue Uma das armaduras mais bonitas do game Tendo a DLC A maldição do Suaraoz Espero que você tenha gostado Não se esqueça de compartilhar o vídeo Deixar o like Se você não deixou o like lá no início do vídeo Deixa agora Não tem problema nenhum Dar essa força pra gente É muito importante, tá bom? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijão Até a próxima Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri